Oi, boa noite Adair Garcia, boa noite aos ouvintes do Darcy Hamilton Campos que fala, vou cantar uma música pra mandar pra aquele povo da Aurora lá, Cruz da Aurora Aurora, Aurorinha, Laranjal e todos os ouvintes daqui também é uma música antiga do Milho Nazarico, de longe também se ama mas muitos anos que eu cantava, vamos ver se vai sair alguma coisa que presta quem tem seu amor distante que gosto que pode ter quanto mais o tempo faz mas nem voltarei te ver eu moro aqui tão longe longe do meu bem querer a saudade me maltrata a distância faz sofrer se eu pudesse voar aonde eu iria vozar os braços do meu amor com quem eu vou me casar depois de nós dois casamos ninguém vai nos separar nós vamos viver felizes até a noite no lugar e quando chega tardinha que vejo anoitecer às vezes eu choro sozinho me recordando de você a noite vou na cadeira fazer a minha oração pedir a Deus que me ouça e faça pra nós a união por você tem o ensalda que a honra isso que eu não me engano entãojuissamos depois eu vou na 样